A Mente Telecinética da Jean está atingindo um nível magnético muito alto. Acho que nós não temos muito tempo. O tempo está passando. Vamos lá. Muito obrigado. Desculpe. Aguente, vamos entrar. Agora, vampira. Você tem que agir agora. Aguente, vamos entrar. Aguente, vamos entrar. Scott, por favor, escute a minha voz. Se concentre nela. Scott, cadê você? Dean. Me ajuda, Scott. Eu vou ajudar você. Se concentre em mim, tá? Eu não consigo. Você está fugindo. Não, não, não. Não me digam o que você não pode fazer. Olha, eu te conheço melhor do que qualquer um conhece ou vai conhecer. Vamos lá, você consegue. Scott. Scott. Dean. Ela conseguiu controlar. E o professor vai trabalhar todo dia com ela para continuar assim. Legal. Você arriscou muito para salvá-la, vampira. Por que você fez isso? Ah, não foi nada. Ah, é claro que foi. Me conta. Eu e a Miss Popularidade estamos em mundos diferentes. Galáxias. Mas aí eu saquei uma coisa. O quê? Que ela faria a mesma coisa por mim. Acredite. Todos nós faríamos. Cheirinho de rosas. São para você. Obrigada, Scott. São lindas. É, infelizmente, elas vieram com o cartão assinado pelo Duncan. Que foi amassado na entrega, eu suponho. Vem cá, o que você lembra de ontem à noite? Está tudo em branco. E eu acho isso bom. É, está certo. Eu acho que é melhor nem pensar nisso, né? Isso mesmo. Olha, é por isso que eu gosto de você, Scott. Você me conhece melhor do que qualquer um conhece. Ou vai conhecer. Ou vai conhecer. Boa noite. E eu acho que o outro.